Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, a SESPA. De acordo com informações do painel da Covid-19, 10 pessoas morreram pela doença no mês passado, o menor número de mortes desde março de 2020. O número corresponde a uma queda de pelo menos 309% nas mortes em relação a abril de 2021, mês com o maior número de óbitos em toda a pandemia, que chegou a 2.442 mortes pelo vírus. Ainda segundo os dados da SESPA, a redução acontece no momento em que o Estado imunizou quase 90% da população com as duas doses da vacina, ou a dose única contra a doença. Até o momento, o Pará recebeu 15.250.765 doses do imunizante e enviou aos municípios 13.909.660 doses.